Léa, eu sei da sua amizade, do seu laço fraterno, familiar com o nosso querido Rafael Holanda, que está agora ao lado do Pai Celestial. E de todas as pessoas que eu conheço, talvez você seja a pessoa que mais possa trazer para nós, nesse momento, um pouco de quem era Rafael Holanda. Eu gostaria de externar também meus sentimentos, porque você tem laços consanguíneos com ele também. Eu sei da sua sensibilidade, eu sei do quanto você está abaladíssima com essa situação, mas nós estamos aqui para levantar a cabeça, regaçar as mangas e continuar a nossa vida e guardar em nosso coração as lembranças positivas desse grande homem. Para você, Léa Silva, quem foi Rafael Holanda? Eu costumo dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Certamente hoje ainda está muito difícil, muito difícil, porque o doutor Rafael Holanda não era só essa parte de primo, não era consanguínea a nossa amizade. Rafael era a nossa referência, Rafael era o pai de aconselhamentos de todos os parentes. E assim, acordar sem o bom dia, sem perguntar como está a neguinha, como é que estão as suas taxas, bom dia, prima. E para cada primo, ele tinha um apelido, ele tinha uma forma carinhosa de cumprimentar, como se fosse uma coisa assim, obrigatória. Ele não podia falhar um dia. Nós tínhamos que acordar com esse bom dia. Rafael Holanda era um verdadeiro sacerdote em relação à profissão que ele escolheu. Apaixonado pela neurologia, era uma pessoa que vivia, estudar a parte científica do cérebro, da coluna, enfim. Rafael não viria a essa terra amada, porque era assim que ele cuidava de cajazeiras, ele amava, ele ligava para perguntar todos os dias, eu acho que até pelas pedras que se soltavam dos calçamentos das ruas de cajazeiras. Era um homem cheio de sonhos. Era um homem que tinha um cuidado, junto com Rafael Holanda Lins, que é o outro grande companheiro, o grande amigo da família, de fazer um encontro anualmente. está sendo difícil, porque todos os anos ali pelo feriadão de setembro, a gente se encontrava. A gente se encontrava para sorrir, para dançar, para se abraçar, para ouvi-lo cantar. Ele ia para o palco, onde sempre tinha uma banda para cantar os Beatles, os Beatles, para cantar as músicas dos anos 60, e era sua paixão. Ele cantava para a gente, para a gente dançar, para a gente compartilhar, para a gente ser feliz. Rafael era um homem conciliador. E aí eu tenho a grata satisfação de receber dele aconselhamentos. Ele sempre, e aí eu sei, que ele tinha um sonho de ser político. aqui, há uns 20 anos atrás, ainda houve aquela proposta, ainda nos reunimos, discutimos a sua candidatura a deputado estadual. Politicamente, como eu, muito resolvido. A sua paixão política era Romulo Gouveia e os Cunha Lima. é preciso que deixe isso aqui bem claro. Mas ele não misturava e nem nos cobrava posições. Então, voltando para o sonho de estar político, ou de ser político, ou de prestar um serviço político, nós ainda pensamos, nós ainda projetamos isso. E uma certa vez, ele desistiu e disse, eu não vou poder misturar o amor que eu tenho pela medicina como a política, a política que desgasta, a política que muitas vezes constrói inimigos. aí virava para mim e dizia, você escolheu esta política, mas eu lhe peço, não misture as suas amizades, não baixe nível, não brigue, não reze a oração do pai nosso com ódio, não reze a oração do pai nosso com ódio, com mágoa, seja uma política equilibrada. e ele sabia tudo o que se passava em Cajazeiras. Na casa dos meninos, como ele dizia, os irmãos, na casa dos primos, na casa de João de Deus, que era uma referência, João de Deus, Holanda, era uma referência para ele também. E aí, Irlânia, eu vi uma fala sua nas redes sociais em relação à reciprocidade, o carinho entre eu e Rafael que parecia ser diferente de todos os familiares. Mas eu acho que tem a ver com o sonho de ser político. Há um mês atrás, ou muitos dias atrás, ou antes de um mês, ele ligou para mim e disse, prima, neguinha, eu estou sendo convidado para morar em Cajazeiras e ainda ser prefeito da minha terra. E eu perguntei, e o sacerdócio? Você sempre me disse que não podia trocar o seu sacerdócio pela política. Se há 20 anos atrás você achava que era complicado, que a linguagem política era desrespeitosa, você imagine hoje. nós queremos você, esse paizão, esse SUS do Alto Sertão, essas mãos abençoadas com esta voz tranquila, paciente, que não tem horário para atender um telefonema dos seus irmãos de Cajazeiras e do Sertão. Não queira ouvir as palavras que eu já ouvi e que você mesma pediu, Rafael, para que eu tomasse um copo de água, rezasse pelos meus inimigos e abençoasse os meus amigos. Aquele calor não respondeu mais nada. E eu posso dizer que esse convite foi verdadeiro. E aqui, povo de Cajazeiras, quebrei todos os protocolos depois de tanto tempo dentro de casa. Dentro de casa, por mim, pela minha mãe, pela minha família, pelas famílias de Cajazeiras, por medo desse vírus. Mas eu não tive como ficar em casa sem deixar pessoalmente o meu último adeus. E naquela hora, o último adeus que eu fui entregar em Campina Grande ao meu primo amado, como eu chamava, não foi o meu, mas sim da representante do povo humilde de Cajazeiras, do povo dos bairros que você cuidou, do povo da zona rural que você cuidou, Rafael. Foi por isso que eu fui. fui cercada de todos os cuidados e já estou reclusa dentro de casa. Eu tenho orgulho de tê-lhe visto tão sereno, tão contrido na hora da sua partida. Eu estou tranquila porque eu vi pelo menos representantes de quem te amava de verdade ao teu lado, levando uma mensagem de amor, de carinho para o teu irmão-filho, como você dizia, Luciano é meu filho. Qual a lembrança, qual a recordação que vocês têm, fica em vocês, em seus corações, dessa presença marcante que foi Rafael Holanda na vida de vocês? Seja bem-vinda a ex-prefeita Denise Albuquerque. Bom dia, Conrado. Bom dia, Léa. Me emocionou aí as suas palavras. Rafael era um grande amigo, uma grande alma, um anjo. Eu considerava Rafael um anjo de bondade que fez muito, mas muito mesmo por todos os que necessitavam, não só de cajazeiras, mas toda pessoa que eu procurava que necessitasse dos seus cuidados, mesmo que não fossem os cuidados da medicina, ele estava à disposição. A gente se emociona, sente bastante, sentiremos saudade, mas teremos sempre boas lembranças e orações para que Rafael esteja lá com Cristo e que tenham certeza Deus o recebeu em seus braços. Meus pesos, meus sentimentos a toda a família Holanda, em especial a Luciana Holanda, porque Rafael tinha muito amor como filho e a seus filhos, a sua filha, a seu filho, a sua esposa, enfim, a toda a família Holanda também em nome de Patrícia Holanda, que é aí de cajazeiras, sobrinha de Rafael, perdeu o pai faz pouco tempo também. E a gente aqui deixa o nosso abraço e solidariedade a todos. Muito bem, eu quero pedir desculpas à ex-prefeita Denise e Léa Silva, nós estamos correndo contra o tempo e deixo rapidamente suas mensagens e já deixo um agendamento para os próximos dias para a gente voltar a conversar sobre questões políticas e questões governamentais. A gente vai ficar hoje só nessa homenagem por parte de vocês a esse grande ser humano que foi Rafael Holanda. Rapidinho, a mensagem de vocês. Eu só quero sinceramente agradecer, agradecer a Deus, deixar um abraço muito forte para a Glaucia, para a Nilmar, para o Luciano que está desolado, já fiz contato com a Capina Grande hoje, Viviane, a sua esposa, grande companheira, Juliane, Gabriele, Léo e Rafael Neto. Essa família está desolada porque através dela todos nós, todos nós, Patrícia que me acompanhou nessa viagem à Capina Grande, só nós sabemos que assistimos os depoimentos de toda a classe política. E concluo agradecendo ao meu adversário político, majestor de Cajazeiras, doutor José Aldemir, pelo luto oficial de três dias pela passagem de Rafael Rodrigo de Holanda, esse patrono da saúde, dos mais humildes, dos usuários do SUS. Obrigada, Conrado. Obrigada. Obrigada.